Vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Quando a trombeta soar vai ser pra valer A esperança renasce, é hora de crer As nuvens vão abrir e a glória vai brilhar Em um só coração vamos nos encontrar Quando vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Quando vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Quando a trombeta soar vai ser pra valer A esperança renasce, é hora de crer As nuvens vão abrir e a glória vai brilhar Em um só coração vamos nos encontrar Quando a trombeta soar vai ser pra valer A esperança renasce, é hora de crer As nuvens vão abrir e a glória vai brilhar Em um só coração vamos nos encontrar A fé é minha âncora, não posso vacilar Em meio a tribulação vou sempre adorar O amor nos une, somos um só corpo Na dança da vida, em Cristo sou morto Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar A fé é minha âncora, não posso vacilar Em meio a tribulação vou sempre adorar O amor nos une, somos um só corpo Na dança da vida, em Cristo sou morto Oh, porto Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Reba minha alma Conta minha alma, uma celebra a verdade Jesus vem nos buscar, é pura felicidade Nas alturas, vamos juntos glorificar Na eternidade, vamos reinar Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar Oh, vai chegar o dia, é testar no ar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no peito, vou me preparar No arrebatamento vou me encontrar No arrebatamento vou me encontrar O povo do Senhor vai se elevar O povo do Senhor vai se elevar Com alegria no arrebatamento vou me encontrar